Tchau! Fala meu povo! Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal e hoje nós vamos ter aqui Cochão mole com alho Eu quero fazer hoje o colchão mole que é um corte tradicional, todo mundo conhece Toda casa usa colchão mole, colchão duro, colchão mole, colchão duro Mas não é aquele de dormir não, tá? É aquele colchão mole de comer mesmo Mas eu vou fazer ele no espeto E quero dar umas pinceladas nele com esse pincelinho aqui Com o temperinho que eu vou fazer aqui e mostrar pra vocês Qual é a finalidade disso? É pra ajudar a carne a ficar mais suculenta No processo, quando ela estiver assando durante o processo A gente vai pincelando ela com esse tempero Pra ela não ficar dura Porque principalmente quando é carne que não tem gordura A tendência é ela ficar um pouco ressecada Embora essa que veio lá do Joel Carne que hoje é top Olha pra vocês verem Capa de gordura bonita eu não vou tirar também Esse tempero que eu vou fazer aqui Que é um tempero da minha preferência Você pode fazer aí do jeito que você quiser E durante o processo de assar você vai pincelando Ajuda a manter a suculência da carne Beleza? E já gostaria também de fazer um pedido, né? Aquele de sempre Pra vocês também assistirem os nossos vídeos Toda semana tem um vídeo novo Além da live, mas tem um vídeo novo, né? Não pode esquecer disso No sábado, às 18 horas Vai um vídeo pro ar Tá? Poxão mole Que nós vamos fazer com o álcool, tá? O que eu vou fazer, gente? Vai ser muito simples Receitinha simples de tudo Ó Vou colocar nesse espetinho duplo Alguém pode falar assim Mas por que você usa muito o espeto? É só pra ficar mais fácil pra valusear ali, gente Não muda nada no sabor, nem na suculência Se você quiser jogar na grelha Também Sem nenhum problema Eu gosto do espeto que na hora de virar a carne Não precisa pegar pegador, nada O espeto a gente vira com mais facilidade, ok? Então, olha aqui pra vocês verem Espetinho duplo Ó Dá certinho Espetar a gordura primeiro, né? É muito fácil Eu tô conectando, né? Eu vou jogar um pouquinho de sal De parrilha Mas bem pouco Ó Então é só isso aqui Já está pronto Pra levar pra churrasqueira E aqui, ó Braseiro, né? Ó E agora, enquanto ele vai assando Eu vou fazer aqui o O nosso temperinho aqui Seis dentes de alho Tá? Daqui eu vou cortar uma cebola também Por meia colherzinha de sal Pode ser sal fino, tá? Ou um copo de água De preferência filtrada Pimenta do reino Eu uso essa aqui Que a gente tritura na hora, ó E aquele famoso fio de azeite E umas duas colheres Calma aí, gente Já já aqui nós vamos Mostra de novo aquele colchão Olha que tá Tá passando, né? Eu já tive ideia Esse aqui, ó O lado já está Bem legal mesmo Ó Tá ficando bonito Bacana, não? Isso aqui é um pepelinho que eu fiz, ó Com esse pincelzinho Eu venho aqui E... Pincelar aqui Ó, pode pincelar aqui Dentro da churrasqueira O sabor de coisa que você nem imagina Se alguém quiser Tiver dúvida É isso aqui, quer ver? Ó Esse pincelar que eu falo É esse aqui É pegar aqui, ó E passar na carne O pincelzinho, tá vendo? Eu quero mostrar agora Um pouquinho também de perto Porque eu já passei O alho O nosso Puxar o bolo Aqui Ó Ó Gente, dá uma olhada aqui O que vocês acham Desse espetão aqui? Nossa Ó Ó Ó Aqui você pode Ir tirando aqui Essa parte de cima aqui Caiu aqui em cima, viu? Ó Tá bom Descancelar Vou fazer isso aqui, ó Só para o pessoal ver Ô Olha Ó Ó Olha Olha aqui A suculência da carne, gente Olha aqui dentro Tá Aí, ó Aqui eu vou Ó No meu caso aqui, ó Dá uma olhada Isso aqui Ó Ó Tá delícia, hein? Perfeita Ó Top demais, não? Sensacional Nós voltamos Semana que vem Com uma nova receita Um abraço a todos E fiquem com Deus Vamos lá Tchau.